Começa hoje o período de pré-matrícula nas escolas municipais de Angra dos Reis. Os pais ou responsáveis vão ter até o dia 25 de outubro para inscrever as crianças e jovens para concorrer às vagas, visando o ano seguinte. É, pra falar sobre esse assunto, né, recebemos nesse momento em nosso estúdio, ao vivo, tá? A Adriana, né, que é a superintendente de educação aqui do município de Angra dos Reis. E você pode interagir com a gente pelo WhatsApp, tá? O 992981588. E, Renato, lembrar também que a gente está ao vivo aí pelas nossas redes sociais, na nossa live no facebook.com.br, Costa Azul FM. E aí, Adriana, já começar aqui dando um bom dia pra você, né, desejando, Renato, boas-vindas. Hoje, início da primavera e vamos falar de educação, né, um assunto muito importante, né? Muito, talvez, o mais importante de todos, né, um assunto cativante. E a gente tem um grande prazer em receber a Adriana Teixeira, né, representando até todos os professores, aí todo mundo da educação estadual, municipal, federal e por aí, vai que a gente tem um profundo respeito pelos educadores. E até porque, se não fosse os educadores, professores, nenhum de nós três, ou melhor, nenhum de nós quatro estaríamos aqui, né? Então, a gente lembra você que as inscrições deverão ser feitas através do site oficial da Prefeitura de Angra dos Seis, angra.rj.gov.br, ou diretamente nas escolas ou unidades de ensino, como queiram. Adriana Teixeira, um prazer imenso aqui de recebê-la, superintendente de educação, pra falar sobre a pré-matrícula. Dúvidas, considerações, você pode entrar em contato com a gente no nosso WhatsApp, é o 992981588, preferencialmente o texto curtinho, pra gente poder atender o maior número de pessoas possível. Adriana, bom dia. Bom dia aos ouvintes, bom dia ao pessoal aqui da rádio. Eu vou aproveitar, né, pra agradecer a oportunidade, a gente tá falando um pouco da pré-matrícula, que é um momento importante, né, pra assegurar o direito à educação pros alunos que desejam permanecer ou que queiram ingressar na rede municipal de ensino. Então, assim, é interessante, né, que as famílias fiquem atentas. Ela começa hoje, né, como já foi falado, termina no dia 25 de outubro, né, e a gente tem formas diferentes pra que esse ingresso aconteça, né. Então, a pré-matrícula, ela é fundamentalmente pra quem deseja vir estudar no município, pra estudantes que já são matriculados em unidades que não oferecem o ano de escolaridade imediatamente seguinte, ou seja, aquela criança que tá numa creche, que tá na atividade 2, que tem 3 aninhos, o ano que vem ela vai pra um espaço que tenha 4 anos, ela precisa fazer pré-matrícula. A criança que tá na creche, que tá terminando a pré-escola 2, de 5 aninhos, também precisa fazer a pré-matrícula pro primeiro ano. Crianças que estudam em escolas específicas de alfabetização, que vão somente até o terceiro ano, também precisam fazer a pré-matrícula pra escolas que tenham o quarto ano em seguintes. Alunos de escolas que terminam no quinto ano, também precisam fazer a pré-matrícula para o sexto ano. E, além desse público, também os estudantes que já são matriculados e que desejam se transferir pra outras unidades. Adriana Teixeira, você não falou do pessoal dos jovens e adultos. Ah, eu vou falar ainda. Tá bom? Porque esse daí é sempre o que mais eles falam. Ah, seu Renato, a gente trabalha, a gente tá sendo punido. Ah, sim, vou falar também. Então, a gente tem um cronograma, né, que é definido, né, é uma resolução, que foi a resolução número 6, de 9 de setembro desse ano, pra quem quiser conhecer. Está no boletim oficial do município, do dia 10 de setembro, e ali tem todas as normas dessa pré-matrícula, né. Em relação à EJA, o pessoal que tá interessado em índice matricular, tem o período de 15 a 31 de janeiro. Eles vão procurar as escolas aqui do município que oferecem essa modalidade de ensino e vão efetuar sua matrícula. Nós estamos ao vivo com a Adriana Teixeira, que é superintendente de educação do município de Angra, e vocês falando sobre a pré-matrícula, que começa hoje. Telefone no nosso WhatsApp é o 992981588. Manolo Jordão. É, Adriana, quantas pessoas podem aí se fazer a pré-matrícula, em geral, aí no município? Quantas vagas vão ser ofertadas pra 2020, né? É, não existe um número limitado. Qualquer pessoa, né, pode fazer, né, é uma obrigação do município estar atendendo da educação infantil ao nono ano, e esse movimento de pré-matrícula, ele justamente serve pra Secretaria de Educação se planejar, né. A gente hoje já tem um montante de 21 mil alunos, mas a gente precisa planejar o ano letivo de 2020. E essa procura, né, essa demanda que a pré-matrícula apresenta, mais esses remanejamentos que acontecem, que eu já mencionei, são eles que vão fazer com que a gente consiga sentar e se debruçar e estudar e organizar as escolas pra conseguir receber esses alunos, né. A pré-matrícula, ela tem o atendimento da modalidade creche, e aí como que vai funcionar a pré-matrícula pra creche? As famílias interessadas vão direto nas creches existentes, né, que a gente chama de CEMEIs, que são Centros Municipais de Educação Infantil. Esse ano a gente tem um diferencial, muitas famílias nos pediam, né, porque antes eles faziam a pré-matrícula pelo site, como eu ainda vou colocar, e quando, às vezes, a criança estava perto de conseguir a vaga, aquela pré-matrícula se encerrava e já tinha que fazer uma outra, e a criança que estava quase conseguindo, perdia. Então, reavaliando e atendendo, né, o pedido da comunidade, a pré-matrícula pra creche, a família deve proceder da seguinte maneira, ela vai até o CEMEI que ela deseja, ela vai fazer a pré-matrícula da criança direto no CEMEI, só que essa criança vai entrar na fila de espera que já existe. Então, a gente vai continuar seguindo a fila de espera, e as novas crianças que entrarem vão continuar seguindo essa lista. Dessa maneira, a gente não deixa de atender aqueles que já estão próximos da vaga que é tão desejada. É uma demanda grande, né? É, é uma demanda grande. E como é que o Adriano da Teixeira, o Superintendente de Educação, as famílias podem controlar essa fila, essa lista? Porque, na verdade, as pessoas ficam sempre preocupadas. Ah, mas foi contemplado filho de A, de B e o B, o que é C, não foi. Podem, sim. As creches, elas ficam com essa lista, ela é uma lista pública, fica disponibilizada. As diretoras, em sua maioria, deixam presas até nos murais, nas entradas, pra que as famílias possam acompanhar as crianças que foram já chamadas e as próximas, né? Agora, eu preciso aproveitar também pra falar que a pré-matrícula do pré-1, que são crianças de 4 aninhos, até o 9º ano, elas têm duas formas de acontecer. Ou as famílias vão entrar no site, que você já mencionou, né? Que é o angra.rj.gov.br, ou também ir direto à unidade de ensino que elas desejam fazer a pré-matrícula, e ali eles vão apresentar três opções, né? Três opções de unidade de ensino pra aquela criança estudar, né? E aí, documentação que os pais levam, documentação dos pais e da criança, lógico, né? Isso. Nesse momento da pré-matrícula, o documento ainda não vai ficar. Eles vão levar os documentos originais, pra quem for, de fato, em loco, né? Pra que possa ser feito. E aí, o que vai precisar levar, né? É a certidão de nascimento, comprovante de residência no nome do responsável, identidade e CPF do responsável. No caso de aluno, né? Candidato, aluno especial com deficiência, o laudo médico ou algo equivalente. Pra quem é do Bolsa Família, o número de identificação do candidato e o cartão do Sistema Único de Saúde, cartão do SUS. Esses documentos são originais. Eles vão coletar os dados e vão devolver. Os documentos, de fato, são apresentados quando a vaga sai, na efetivação da matrícula. Ô, Adriana, quem quiser fazer transferência, né? A pessoa que tá vindo de outra cidade morar em Angra, precisa fazer uma transferência. Já é a mesma situação? O mesmo trâmite também? Sim. Ela vai ter que pegar a declaração de transferência da unidade de ensino onde a criança estuda, né? E trazer pra nós, pra poder realizar a pré-matrícula nesse período de hoje até 25 de outubro. São 8 horas e 38 minutos. Estamos ao vivo com a Adriana Teixeira, superintendente de educação do município de Angra dos Feis, falando sobre a pré-matrícula que começa hoje. Adriana, outro aspecto que é importante, quando você grifou aí sobre o acesso ao CEMEI, que o maior termômetro que a gente sente é exatamente quem vai e quer trabalhar ou precisa trabalhar e deixar a criança a partir de um ano. Pra esse trabalho, então, vai ter que ser feito, então, de imediato, pela garantia vaga. Porque se ela deixar, vou amanhã, vou depois, tá arriscado já ter, que a capacidade fica bastante limitada. Não tem como a sala, que é 20, fazer pra ser 25, né? Claro, com certeza. Isso é importante o pai e a mãe entenderem. Muito importante que as famílias procurem nesse período, né? Sim, o mais rápido possível. O resultado da pré-matrícula, né? Que também é importante. Ele é um direito da pessoa, tanto acompanhando pelo site, que foi disponibilizado, né? Quanto também indo no próprio CEMEI, tá? A divulgação do resultado da pré-matrícula acontece de 16 a 27 de dezembro. Nós estamos ao vivo com a Adriana Teixeira. Inclusive, já tem perguntas aí da live também. A gente vai pra um breve intervalo comercial, Manola, e a gente vai tirar dúvida aí de alguns pais responsáveis sobre essa questão da pré-matrícula. Lugar de criança é na escola. Atende. De 16 de dezembro a 27 de dezembro vai acontecer a divulgação do resultado da pré-matrícula. Aí as famílias já vão saber, né? De fato, pra onde as crianças foram, quem conseguiu as vagas. Nos dias 2 e 3 de janeiro, são os dias reservadas pra pessoas com deficiência. De 7 de janeiro a 10 é a matrícula efetiva para todo mundo que conseguiu vaga pra creche, na pré-escola e de 1º ao 9º ano. De 15 de janeiro a 31, matrícula pra EJA. E a partir de 15 de janeiro é a disponibilização das vagas restantes. Aquelas pessoas que não foram contempladas com a pré-matrícula ou que não realizaram, que perderam o prazo, a partir de 15 de janeiro elas vão procurar direto as unidades pra tentar conseguir aquelas vagas que sobraram. É, tem que deixar claro também, né, Adriana, que isso é a pré-matrícula. Depois, efetivamente, é a matrícula. Isso. Exatamente. Por exemplo, tem várias perguntas aqui de ouvintes, o pessoal participando bastante aqui, o 992981588. Inclusive, sobre o uniforme também, depois a gente vai pedir uma deixazinha aqui sua, se você puder contribuir. Aí tem uma mãe aqui, uma responsável, ela dizendo que em abril desse ano ela fez a solicitação pra vaga lá no Camorim, né, fez em abril e segundo a creche, tinha vaga para a idade dela. E até agora não aconteceu um chamamento, né, isso creche do Camorim Grande. Aí a mãe tá falando, o que ela pode fazer? Olha, eu não sei exatamente do que trata, né, qual a idade que a mãe tá se referindo. Eu acredito que possa ter sido criança com menos de um ano. Nós atendemos esse ano de um a três anos, né, no caso específico da creche do Camorim, pode ser que tenha sido uma criança com uma faixa etária menor que um ano. Então, fazer a pré-matrícula agora nesse período. Tem uma pergunta aqui, Renato, também, que vem da live, né, falando em crianças aí com menos de um ano, a Yasmin Santos, perguntando a idade pra criança entrar no berçário, Adriana. A partir de um ano. Tá regulamentado aqui na resolução. Então, não é com menos de um ano. A partir de um ano, então. A mãe do Camorim Grande falou que a criança tem dois anos. Então, é uma criança que, com certeza, assim, a mãe fez a pré-matrícula, né, pra esse ano que nós estamos, ela tá na fila de espera e vai cair naquele caso que eu falei. A fila vai seguindo, né, eu não sei exatamente em que posição a criança está, dependendo da posição, esse ano ela consiga entrar. O creche do Perequê, ela disse que foi inaugurada e fechada. Tem alguma previsão, isso, uma mãe lá do Perequê, Parque Mambucaba? Obrigado aí a todos os nossos ouvintes aí, Borro da Boa Vista, Perequê, Lado Sem Terra, lá que a gente tem muitos vídeos. Perequê. Então, em relação ao CME Parque Mambucaba, de fato, ele foi inaugurado, né, mas houve um problema relacionado à parte da energia, a parte elétrica do prédio. Tem a pré-matrícula pra lá também? Tem a pré-matrícula, sim. Normal. A gente já está começando, iniciando um movimento de reparo, de ajuste do que foi pedido em relação à parte elétrica dessa unidade, pra que a gente consiga voltar com o funcionamento dela agora em 2020. Tá. No caso, a pessoa que fez a pré-matrícula, a matrícula, se não foi chamada, ela tem que se dirigir à creche? Isso. Ou CMEI, no caso, com a documentação toda pra... Isso. Quem já está na fila de espera permanece. Isso são pros novos ingressos, né? Agora, eu posso aproveitar aqui o espaço pra falar uma coisa. Existem crianças, né, que a gente sabe, que nunca foram à escola, né? Crianças em idade escolar obrigatória e que nunca compareceram. Então, pra essas crianças que têm sete anos de idade ou mais, mas que nunca estudaram, né, a gente faz um apelo pra que as famílias façam a pré-matrícula e aí, nesse caso, todos vão fazer a pré-matrícula pro primeiro ano de escolaridade e aí, depois que a criança ingressar naquela unidade, a gente faz a reclassificação de acordo com o ano de escolaridade que ela deveria estar, né, baseado naquele conhecimento cognitivo que as equipes vão verificar se a criança possui. São oito horas e quarenta e nove minutos, nós estamos ao vivo aqui com a Adriana Teixeira, que é superintendente de educação. Assunto central pré-matrícula. Então, começa hoje na rede municipal de Angra dos Seus, inclusive pra creche. A grande, imensa maioria das perguntas estão chegando aqui através do nosso WhatsApp, 992-981588, e também na nossa live, estamos ao vivo. Se você perdeu alguma questão sobre documento, a gente vai até pedir pra depois disponibilizar aí, pra deixar também no nosso site, pra auxiliar aqui. As pessoas já estão agradecendo aqui as informações aqui, fornecidas por você. Tem uma outra solicitação que não sei se você poderia aqui informar sobre a creche lá do Frade. O pessoal fez um ato na semana passada, inclusive tem matéria sobre isso também no nosso site. Foram pra defensoria, foram lá na secretaria. E na sexta-feira de tarde, o que ficou resolvido? Eles vão ou não vão pra escola prefeito Rezeque? Bom, na semana passada, realmente, até eu estive lá numa reunião com a comunidade, saiu a obra, é uma obra que está, saiu a licitação dessa obra, a gente vai emitir essa ordem de serviço, é uma obra muito desejada pelos profissionais daquela unidade, é uma obra de ampliação, reforma e ampliação, só que pra isso a gente precisa esvaziar o prédio. Num primeiro momento, pensamos em transferir as crianças pra escola Rezeque, que é em frente à creche, conversamos com a diretora que nos apresentou espaços e nós iríamos adaptar esses espaços pra ficar com as crianças até que conseguíssemos concluir a locação. Já visitamos alguns imóveis na comunidade no dia da reunião, eles nos apresentaram outros e agora a gente está nesse período de verificar a documentação, porque isso também é importante que seja dito, a prefeitura não pode fazer uma locação sem que o imóvel esteja devidamente regularizado com tudo aquilo que ela precisa. E uma vez, o imóvel apresentando toda a documentação necessária, é feita uma avaliação sobre o valor desse imóvel, que é feita pelo avaliador da prefeitura, o proprietário se interessando pelo valor ofertado, a gente fecha o contrato. A gente queria transferir as crianças pra escola nesse período até que se consiga fechar esse contrato. O Adriano Peixoto, Teixeira, é importante deixar claro que o prédio, onde vai a creche, onde vai a escola, tem que estar totalmente legalizado, senão dá problema no tribunal de contas. Se faltar um documento, não pode. Exatamente, a gente não pode alugar qualquer espaço. Com relação ao Bracui, também teve um ato hoje pela manhã, inclusive, ali a escola que fica do outro lado da pista, nas casinhas ali, carinhomazamente chamadas as casinhas do Bracui, iriam pra Áurea Pires da Gama, que é do outro lado da rodovia, na entrada ali da comunidade quilombola. Aí também reclamaram, disseram que não tinha como, muita gente, isso também já está sendo solucionado nas políticas públicas de educação do município. Sim, a mesma situação, a escola vai entrar em obra, vai ser feito o segundo andar, o segundo pavimento, a gente precisa desocupar a escola também para o início das obras, pensamos na hipótese de ir pra Áurea Pires, que é na comunidade, tem salas ociosas, tem salas vazias que podem ser utilizadas, mas já estamos vendo também outras possibilidades, o nosso prefeito, inclusive, a gente se reuniu com ele na sexta-feira e ele pediu que a gente tentasse atender a comunidade no que eles estão pedindo, então a gente vai aguardar a locação do espaço lá do Frade, a gente está tentando ter a maior celeridade possível para conseguir fechar esses contratos de locação para que a gente possa começar a obra já em conformidade com o que a comunidade está pedindo. Nós estamos ao vivo com a Adriana Teixeira, que é superintendente de educação aqui do município de Angra do Cis. Hoje, pré-matrícula, por isso a gente está aproveitando, dão a geral. A gente tem mais perguntas aí da live, né, o Manoel? É, o Renato, a gente está acompanhando a nossa live aqui. A Tuane Souza, ela disse o seguinte sobre o uniforme, né? Minha filha já era aluna da escola e não recebeu o uniforme. Ela estuda na escola do Ariró, está no quarto ano, estuda lá desde o pré. A escola da Tângelo Francesco de Jerônimo. O uniforme dela não veio e eu não tenho nenhuma posição sobre isso. Aí ela diz, né, que é triste porque a minha filha se sente diferente dos outros alunos. Aí o que que, né, pode ser feito, o que que está sendo feito? Então. Chegou essa reclamação lá até vocês, não? Não sei efetivamente se chegou porque o setor que trabalha com isso é o setor de infraestrutura. Bom, o que que eu vou aconselhar, né, e aproveitar para informar. A compra dos uniformes, ela foi feita para todos os alunos da rede, né? Tem algumas mães que conversam conosco e que vão até lá falando sobre o tamanho, falando que não receberam. Então, qual a orientação que a Secretaria está dando? Nesse primeiro momento, foram feitas as entregas gerais. E agora, depois, né, agora que a gente está conseguindo concluir a última remessa que está indo para a ilha essa semana, até numa escola que eu estive semana passada, ainda não tinha recebido. Então, depois da conclusão da entrega de todos, é que a gente vai começar a fazer esses ajustes. Quem não recebeu, quem recebeu, se a gente consegue trocar os tamanhos. Tem algumas mães que já estão por conta própria fazendo as trocas, né? Então, primeiro a gente entrega, depois a gente vai começar a fazer os ajustes. A gente já tem pedido para as diretoras que se manifestem nesse sentido, dos uniformes que vieram... Quantos alunos são na rede? Hoje, 21 mil e poucos alunos. 21 mil vai dar alguns problemas. Sim, mas a gente agora... A gente sabe que dá. É, agora a gente vai entrar na fase de ajustes. Primeiro foi de entrega, porque não tem como a gente conciliar tudo isso. São 8 horas e 55 minutos, nós estamos ao vivo aqui com a Adriana Teixeira, superintendente de educação. O assunto é pré-matrícula, a gente está fazendo aí, aproveitando que é muita demanda para resolver aqui, ou pelo menos encaminhar. O fundamental na pré-matrícula que começa hoje, se a pessoa repetir o site, por gentileza, o Adriana Teixeira, ou a pessoa vai direto na escola, né? Isso. Exatamente, é o www.angra.rj.gov.br. Tem uma aba pré-matrícula. Perfeito, mandou. Mais uma pergunta que chega aqui na nossa live, a Lourdes Luna, bom dia. Fomos informados na creche do Bracuí que a criança que estava com o nome na lista de espera não precisa fazer pré-matrícula. Queria saber se a vaga já fica garantida. Foi a pergunta dela. Então, na creche do Bracuí ele atende crianças de 4 e 5 aninhos. A criança que está saindo de lá com 5 anos ela precisa fazer a pré-matrícula para o primeiro ano da escola que ela deseja seguir. A criança que já está com o nome lá continua como está. A criança de 4 aninhos que vai para 5 não precisa. E os que estão saindo de lá precisam porque vão para uma unidade de ensino saindo sem MEI. Ok, então. tem que ficar claro para todos, né Adriana que realmente é complexo esse processo. São 21 mil pessoas então pode ter um ou outro parafuso que fica assim meio solto então em caso de dúvida procure a escola procure a creche para você poder ter o esclarecimento. Já caminhando aí para fechar a tua participação são 8 horas e 57 minutos a gente deixa claro que primeiro o diálogo é fundamental com a diretora da escola lá com o pessoal da secretaria para ver essa lista ver e para que todo mundo consiga se colocar e nenhuma criança ficar fora da escola ou da creche. Renato, só a Tuani perguntou se tem alguma confecção onde a pessoa possa comprar o uniforme ou Adriana. olha não por nós a confecção que forneceu o uniforme para nós ela não é do município foi a empresa que ganhou a licitação eu desconheço alguma confecção que esteja fazendo pelo município que eu quero dizer senão ela pode procurar já que ela está com essa pressa que é resolver que eu acho que é muito pertinente que a criança daqui a pouco vai sofrer tipo um bullying ah, fulaninha tem uniforme ou não tem para ela procurar é, mas esses ajustes como eu falei a gente vai fazer já para iniciar o ano letivo de 2020 as diretoras estão preenchendo um documento que nós demos justamente com isso quem ficou sem quem veio com o tamanho trocado e aí para a gente poder ajustar então a gente pede até que as pessoas aguardem agora eu também gostaria de deixar claro que quaisquer dúvidas as pessoas podem ir à secretaria a gente tem um setor né, lá responsável por estar dando essas informações da pré-matrícula isso e a gente também eu quero aproveitar para disponibilizar os telefones 3377 2706 repete por gentileza 3377 2706 e 33 36 3377 1964 também para que as pessoas possam tirar algumas dúvidas através desses telefones tem algum para específico para o uniforme que a gente sabe que tem uma demanda de uniforme também aí vocês eles podem ligar para 3369 7725 3369 7725 e pedir para falar com o departamento de infraestrutura ok tudo bem Renato então a gente já vai agradecendo a participação a presença da Adriana Teixeira superintendente de educação do município e dizer que se você perdeu nessa entrevista daqui a pouco vai estar lá no nosso site costasufm.com.br a gente já lembra que no facebook já está né porque a live que está sendo feita ela já vai ficar gravada lá no facebook então você já pode acompanhar aí no nosso face Renato e dizer para quem tiver dúvida né também ligar aí nesses telefones a gente vai disponibilizar no nosso site também e agradecer Adriana aí pelas suas informações explicações e desejar a mãe o pai o responsável para ter tranquilidade lá que esse é o momento de pré-matrícula depois é que vai ver matrícula essa é para ver qual é a demanda se a creche tem ou não tem condição de receber 20 40 crianças que aí você vai poder fazer a gestão do processo aonde a criança vai estudar isso é que tem que ficar claro para todo mundo é o momento de pré-matrícula ainda não é a matrícula é a diferença obrigado aí Adriana Teixeira pelas suas informações e que você tenha assim como toda equipe de educação do estado município do governo federal tranquilidade né que às vezes a gente sabe que alguns gestores não entendem que educação é importante nós entendemos que é importante sim e estamos abrindo a semana aqui do Talk Show com educação certo agradecer a rádio pelo espaço né dizer o quanto é importante para nós também poder prestar esses esclarecimentos e como eu falei quaisquer dúvidas que nos procurem que as nossas portas estão abertas para poder conversar e dialogar com a população sempre ok ok e aí